Opa meu amigo Luiz Ronaldo de Rio das Ostras comprou comigo essa top máquina aqui ó trino ocular AK 7050 com essa câmera tá eu coloquei meu adaptador aqui para ele ver como é que fica com esse tipo de adaptador porque vai com adaptador comum e é essa imagem aí ó coisa linda 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 top demais hein muito obrigado meu irmão que essa ferramenta venha facilitar aí seu trabalho aí e consequentemente abençoar sua família tá ele vai com lente com LED e ele comprou a câmera tá bom e show de bola que ela vem conseguir abençoar aí sua bancada e sua família e consequentemente muito obrigado valeu trino ocular AK 7050 um dos tops tá vai com a basezinha vai top a base dele tá lacradinha ali na caixa